O Rio Grande do Sul São 2 mil produtores a menos nesses dois últimos anos Então me ajuda aí no cálculo, vai, vamos lá Na matemática, se pegarmos os 2 mil e dividirmos por 24 meses Vai dar mais ou menos 83 produtores, uma média Que desistem da atividade por mês Hoje é o segundo dia da segunda denúncia Do segundo colocado à presidência da república Estou falando do Michel Temer nesse contexto Porque ele foi vice de Dilma especificamente E uma Brasília que está aí ao seu fundo Totalmente empolvorosa, preocupada mais em se defender Do que trabalhar em benefício da população brasileira O Aécio Neves, de volta para o Senado, parte 2 E como o quórum aumenta em dia de votação De defender o colega, seja senador ou deputado Aí em Brasília, parece que o pessoal até de cadeira de roda Vai votar, não perde a oportunidade não O Brasil é o olho do furacão, até a próxima Muito obrigado, viu Márcio Seja bem-vindo a Mato Grosso E para mim é uma alegria recebê-lo aqui, Márcio Fernandes Márcio, eu te agradeço Eu que agradeço, Márcio, um grande prazer É Márcio, nós temos dois desafios O Brasil tem caixa para aumento do salário mínimo Nós preservamos, Márcio Onde a presidente Dilma Rousseff errou Se veja, Márcio Dá para dar alguma esperança para esse trabalhador E o governo vai te comprometer Mas isso a gente pode contar para quando, então? Para o ano que vem O governo vai continuar ainda na sua gestão Apostando em políticas públicas eficientes No que depender da sua caneta Márcio, eu acho que isso é complicado Veja bem, Márcio É possível renegociar As filas diminuam Que o atendimento seja eficiente Que o médico seja bem remunerado E que o sistema funcione Isso tem como melhorar em curto prazo? É importantíssima uma coisa que você disse, viu Márcio? Márcio, muito obrigado por essa pergunta Para nós foi uma satisfação recebê-lo aqui Esse dinheiro que vai para o caixa do governo Retorna de que forma? Esse âncora extraordinário que é o Márcio Se eu pudesse fazer um pedido para São Pedro Eu queria que caia esse granizo Ventos acima de 150 km por hora Em alguns gabinetes lá em Brasília Ah, entendi Mas só em alguns gabinetes Eu estava assustada Eu falei, mas será? Mas não dá, né? Que não seja na lavoura dos nossos produtores, né? O volume é insuficiente, né? E quando a gente vê esses leilões Geralmente é isso que acontece Por que o governo sempre perde também o timing da coisa, né? O deadline Por que que, na verdade, sempre quando chega Chega em hora errada também? Olha lá quem está concentrado na redação E daqui a pouco traz para a gente aqui A sua dúvida no superclima Priscila Dá um tchauzinho aí, Priscila Aê, está escolhendo bem, Priscila? Já tem bastante gente? Você sabe que tem gente até perguntando sobre neve no Brasil, viu? É, mas tem muita gente que duvida Mas na Serra Catarinense acontece direto Né? Não sei se esse ano vai acontecer É uma pena, como eu disse Que não vem rajadas e trovoadas, né? Ventania e granizo aí Para alguns gabinetes aí Desse Congresso Nacional É porque tem gente que está merecendo As pedradas na cabeça, né? Para ver se acorda Você está me ligando aqui? Atende aí, Mauro Atende, atende Aqui, ó Você está me ligando Pode atender Eu comprei camarote Para assistir o final do mundo Então vamos embora, Daúde Aí, é ótimo Tem que falar o nome do time Um grande abraço, doutor Ricardo Vou colocar na cabeceira do meu Vai dar insônia, né? Dá para Estou fazendo aquela mãozinha de like aqui para você Muitas vezes o governo é exatamente assim, ó Inexistente Se eles não combinaram Mas dá só uma olhada lá, ó Está todo mundo assim, ó Nesse momento, né? Lá em Brasília Deixa eu explicar Não sei se sabe Vou pedir licença para você Vou retirar aqui a minha caneta Que está no bolso do seu paletó Minha assinatura está aqui, ó Passagem comprada para dia amanhã, viu? É o volume do meu celular Que nasceu do nada Aí, ó Na capital federal Tem muita testa oleosa Se achando mente brilhante Por isso o palhaço chora E entre soluços pergunta Mas que país é esse? É a produção de milho local Que bacana Só que o que é isso aqui, na verdade É o chamado delay Eu vou entregar essa carta Para o próximo parlamentar Deputado federal Ou senador Nós vamos fazer uma selfie ao vivo Aqui no RN Vambora, gente! Tchau, boa noite! Tchau, boa noite! Legenda Adriana Zanotto